O anjo do Senhor anunciou a Maria, e ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eis aqui a serva do Senhor, passa-se em mim, segundo a vossa palavra. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E o verbo se fez carne. E habitou entre nós. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oremos. Derramai, ó Deus, a vossa graça em nossos corações, para que, conhecendo pela mensagem do anjo a encarnação do vosso Filho, cheguemos por sua paixão e morte de cruz, à glória da ressurreição. Pelo mesmo Cristo, Senhor nosso. Amém. Glória ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Com São Francisco e Santa Clara no dia a dia, procuramos ver o homem que procura Deus como a criancinha, procura a mãe que se afastou. O homem que quer procurar Deus de forma correta, deve fazer como criancinha que sempre procura a sua mãe. Não se acalma com nada. Se ela não voltar e a procura com tanta vontade que parece morrer. E se lhe fosse dado todo o ouro do mundo, se fosse feito imperador, se todos os homens a servissem e lhe prestassem as maiores honras, de nada lhe importaria se não recuperasse sua mãe. Assim deve agir quem quer procurar Jesus Cristo, dito de freio Egídio. A fé verdadeira é determinada, ousada, inquebrantável. A vida de oração nos coloca no íntimo com Jesus Cristo, nos fortalece e nos faz tomar decisões que não se quebram e nem destroem a intimidade com Jesus Cristo. Busquemos rever nosso grau de fé e esperança. Quanto custa a nossa relação para com Cristo ou para com as coisas do mundo? Que nossos jovens possam fazer a escolha acertada na vida para serem bons cristãos. Rezemos a oração vocacional. Senhor Jesus, enviado do Pai e ungido do Espírito Santo, que fazeis os corações arderem e os pés se colocarem a caminho, ajudai-nos a discernir a graça do vosso chamado e a urgência da missão. Continuai a encantar famílias, crianças, adolescentes, jovens e adultos, para que sejam capazes de sonhar e se entregar com generosidade e vigor a serviço do reino em vossa igreja e no mundo. Despertai as novas gerações para a vocação aos ministérios leidos, ao matrimônio, à vida consagrada e aos ministérios ordenados. Maria, Mãe, Mestre e Discípula Missionária, ensinai-nos a ouvir o Evangelho da vocação e a responder com alegria. Amém. Que o Senhor vos abençoe e vos proteja. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 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 Amém.